Ainda mortou, vou atirar no primeiro que ele Cês é mó abandono, Atchoo Não, fazer o que? Cê é mó copata Por isso que eu não revivo ninguém, ó Fui reviver e morri, ó Aí falta 100 reais Vai, já decide que é um boi que vai reviver primeiro Cole você, minha vida Vou reviver o Elda Nenhum da caixa tem dinheiro É, meu, já vou ver ele, porque ele tá mó copa aí É, tá, mó tempão Tá na casa do lado Tem que esperar, né, meu boy Porra, não cai dinheiro Aí, não vem Marca aí, mano, ó Eu vou marcar, mas pode reviver ele, viu Só para saber onde que é o bagulho e atenção olha eu tô sozinho também caçando ainda e aí caralho olha aí não também não te vai tomar o que é o carro eu o tempo eu dirijo Naquela loja ele tá moeado, a família Vai lá, filho, vai pra guerra, filho Poxa, tá longe, não? Poxa, tá de carro, tio Vai dar um rolê, rolê De Rayabusa Ó o cara aqui, ó Opa, opa, vai dar merda Tá em dois Tá em dentro Um só Tá em dentro, tá em dentro, tá em dentro Ó o carro, pega num carro, porque tu vai começar a matar ele Cadê o... Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda Relaxa, pô, confia Fica aí, fica aí Confia, tio Tá Ó o cara desceu lá do carro, hein Acho que tá me caçando, não é não? Ainda bem que você irra dar, moleque Filha da puta Cê matou nem pra ter dinheiro, hein Tem cara aí, tem cara aí Não, 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 mas tá aí embaixo, ó Tá aí embaixo Tá correndo Correu, correu, cuzão Eu quero, eu quero upar essa arma, véi Ou arma boa da porra, véi Pra matar Porra Eu tô aprendendo a jogar com ela agora Os caras tão na loja Pô, 400 reais, véi Pra fugir da caçada Olha os caras lá Tá atirando, cara, tá atirando Eu sei Ah, o dedo coçou, né, Caio Pra atirar, né Porra Pante inimigo acima É o que? VL VL é uma coisa, amor VLK É Que nível que tá, tu AK? Sei lá É essa mira aí, Caio Que eu tava falando Cadê? Marca a lojinha aí Aí na frente Aí, véi Naquele bagulho branco ali, viagem Depois do bagulho branco aí Aí vai capaz de tá off Tem um squad aqui Fica aí, fica aí, Caio Vou cair aí Vou cair naquela Tô naquela casa aqui E aí, anão Aí direito aí no bagulho, hein Seu bolho Esse bagulho Ó o maluco ali, ó Ó o Dois, ó Ó o Tanto É de cara É da puta Tirando o maluco lá Caralho, lá cá faz um barulhão, fruta Tenho medo não, deixa os cornos vim Aí, esse bagulho aí, até agora eu não sei pra que serve essa porra aí O que? Isso aí? Aquele bagulho ali girando Pra tu não aparecer no mapa Cara tá ouvindo, cara tá ouvindo Fora que se ele jogar uma bomba em túnel explode Que? Calza, eu vou te dar calma aí A gente também já vai lá pra mim Caralho no matrimonio Se ele jogar uma bomba em túnel explode Olha o cara lá em cima O cara tá ali, ó Inimigos na área Ó, puxa o radar Puxa o radar aí, puxa o radar Tem gente lá na loja Porque reviveram um cara agora Eu tô ligado, eu tô ligado Tô ligado Tá cercado, tem uns três cantos Atrás Soldado inimigo a caminho Tu gosta desses bagulhos, né? Tipo, acercado, né? Ó o cara aqui, ó Tem outro, tem outro Eu tô ligado Tem outro lá, eu vi também Te limpou a cara Onde, Helder? Cá chegando Nova zona segura localizada Os caras vão puxar Fica aí, fica aí Fica parado Vamos ficar aqui Vai subir Deixa os caras virem Deixa os caras virem Tá embaixo, ó Vai subir Aí, cara Paralho, cara Eu tô cego Matei, caralho Calma, caralho Calma, tio Eita, pô Tem outro Caralho, eu parei Calma, Helder Helder Calma, Helder Calma, Helder O Helder matou, Helder Matou não Não, não, não Tá lá ainda Tá lá ainda Tá lá ainda Ele tá de 12, Helder Se liga Ele tá de 12 Boa, Helder Tem outro, tem outro Tem outro Tem outro Levanta, levanta Levanta Tô com você Bora, bora, bora Fechou, fechou Fechou Bora, bora Sai daqui Pega aqui os bagulhos Paralho Bora, bora, bora Cair, bora Cair Ô, Helder é muito inútil, velho Não pegou nada, velho Calma, relaxa Como pode, gente? A gente tem que catar do carro, moleque Eu achava que só era dois, mano Eu mosquei Metiu o louco, mano Ah, vai dar merda, Helder Eu sempre morro aqui, moleque Não é morrer não, moleque Tá com o Helder Pode ir pra O do humano Caralho, só tem loja longe, viado Eu falei Esse lugar é o pior Ó o cara aqui, ó Ó o cara aqui, Helder Foi sim Tem uma loja lá dentro, ó Ó o cara aí, ó Ó o cara ali, ó Ó o cara ali, ó Respeita mais De onde, pai? Aqui, caralho Ali na casinha, ó Tem dois, tem dois Tem três, tem três, moleque Não, não atira, não atira Tem três, moleque Posso derrubar um de longe, aí dá pra ir pro combate Vai lá Sai daí, então Sai daí, sai daí Sai daí, sai Caralho Já me viram, não Aonde me viram, mano Porra, tem... Tem vant Passou outro lá atrás Passou outro lá atrás, lá, ó Corre, 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 moleque Já se aproximando Vamos pra zona segura Um cara, eu atiro e falo a corre Esse cara é engraçado, mano Lógico, eu vi que não dá pra trocar, eu corro, moleque Sobe aí, aí, direita, direita, ali, ó Sobe, sobe por ali Relaxa, fô Minuto eu boga, galera Chegou boga? Eu vou subir em cima Além de tá, é viado ainda Aê, cara Pronto, tá indo, cara Tô jogando aqui, caralho Tô na partida, cara Ah, então vai morrer aí, Helder A única volta que tem aqui, ó Espera ele, espera ele aí, cara Senão vai dar merda Mano, eu tenho que pegar uma boa, viado Cara, tu sem arma direito, cara Vai pra guerra, parceiro Ah, vai lá, então Vai lá Os caras também vão lá Aqueles quatro lá Lotei essas casas aí, mano É, ele é boi O Caio tá indo lá, milhão É louco lá Fala de mim ainda Tu que é, cara? Tu falou que ele ia ir na caixa, mano Bora, bora lá na caixão Vê se tem gente lá Pô, esquece Vamos na lojinha, então Mata a lojinha Eu falei pra tu, Caio A gente tá na zona segura Fiquem de olho Tem cara aqui, ó Nessa Gente, é dentro da porra da casa Relaxa, pô, confia Ô, ô, Helder Você tá jogando com o Rambo, Helder O Helder O Helder que é campeão de Rambo Ó, tanto Ó, lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá atrás, lá Lá, vindo da safe Caralho, eu... Ah, caralho A hora que eu fui pra lá, viado E aqui, gente, estava aqui, Caio Tá vendo o bagulho Nossa, Guilherme Tá vendo o bagulho Piscando, parceiro Uma olhinha tava me olhando Porra, Helder Já era a loja, mano Fechou lá Era uma vez Ó, cara Não mexe a cara não, viado Porra, derrubei, derrubei Ó o cara ali, ó Ó o cara aqui, ó Alvo derrubado Bom que eu volto Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Falei, pô Ó o outro Pega a mira, Caio Ó, peraí, peraí, peraí Mata ele, Helder Mata ele, Helder Atira, ciga da puta Atira, atira Espera, espera, espera Sniper, foi sniper Foi sniper Onde eu marquei de rosto lá Ó, pra toda a segura Calma, Helder Vai na frente dele, Helder Você é louco, pô Agora é com você Ele jogou aqui Filha de uma puta, velho Ó o cara aí, ó Caralho Caralho, velho Relaxa, relaxa Ai, o Caio tá um viciado da porra Vai tomar no piso Eu não tô vendo esse sniper Ele tá barachazinha Olha ele no time ali, ó A direita aí, ó Tá em cima É ela chegando Deu pra tardar Aí, o Caio, o Caio Relaxa, relaxa Tô sem munição, moleque Tô sem munição Nas costas aqui, ó Aqui, ó Tem um cara aqui, ó Não, olha onde eu marquei lá em cima Não, não Ele passou aí Ele passou aí Ele passou aí Eu vi, eu vi Para de gritar Para de gritar, pô Para de gritar Restam só quatro inimigos Você sabe o que fazer Aí, a vitória é pra casa Caralho Nas costas não tem ninguém Qual que tá suado? Opa Não Só não grita, molecadinha Mano Tem um squad com dois caras O resto é só X1 Aí, aí, na frente, ó Vai botar, vai botar a cabeça Relaxa Não adianta, tá bem agachada Deixa eu vir Tem que sair um car Tem que sair um cartaz, viado Ela tá aqui, ó Pode gritar, pode gritar, municadinha Põe a cara, vadia Você liga aí Fala, não vem por aqui Para a direita Vai se aproximando Vão para a zona segura Essa é sua última chance Terceiro no trabalho Ai, caraca Ela atirou, hein Eita, porra Deixa eles se matarem lá Bora, bora, bora Aí, aí Tá, mano Já nem como Foi ela Mas vocês Vocês gostam